Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Eu vou falar de Gilberto, eu vou falar até mesmo de um Rossi, que é um jogador que eu acho que está um pouquinho aquém desse trio. Um Nino Paraíba, que é um jogador que está um pouquinho aquém nesse trio. Então os grandes momentos do Bahia na temporada foram através dessa individualidade. Inclusive o título na Copa do Nordeste foi um jogo que o Bahia tinha perdido o primeiro confronto, estava perdendo o segundo, conseguiu a virada através de uma qualidade do artilheiro do Campeonato Brasileiro, seu homem gol, Gilberto. Então a defesa do Atlético vai precisar ficar muito atenta com essa linha de frente do Bahia, mas a gente tem que entender também. Não é uma linha de frente do Flamengo, é uma linha de frente do Bahia. É para respeitar, é para ficar de olho, eu acho que é o grande perigo dos caras, mas também é para a gente ter noção do que vem pela frente. Não é para supervalorizar, mas também não é para desvalorizar, sabe? Então vejo um Bahia que vive um momento ok no Campeonato Brasileiro, foi eliminado da Sul-Americana, campeão da Copa do Nordeste e tudo mais, mas é um time que vem sofrendo muito com o elenco curto. São jogadores que já vêm pedindo um descanso, uma sequência muito grande de jogos pelo excesso nesse começo de temporada. E o Bahia não poupa, bota um jogo ou outro ali do Campeonato Baiano um time mais alternativo. Na real, acho que é a maioria do Campeonato Baiano, mas Copa do Nordeste muito intensa, Sul-Americana muito intensa, início de Brasileiro, Copa do Brasil. O Bahia não começou na fase que o Atlético começou, por ter ficado em nono colocado. Então já é um elenco que pede arrego, então a gente já enfrenta um Bahia mais cansado. O Atlético também não está no auge da sua forma física, mas é um time que consegue um revezamento melhor. Acho que no final das contas a gente vinha batendo muito na tecla do banco de reservas, na qualidade de sair um jogador, entra outro. O time se mantém no mesmo nível. Acho que o Atlético tem isso mais aguçado do que a equipe do Bahia. Então é uma vantagem para realmente se comemorar e se levar em consideração também, porque acho que vai ser um jogo muito estudado, de muita disputa no primeiro tempo. Mas detalhe, o campo de pituação é grande, o campo de pituação é grande, então não sei se vai ter tanto confronto. Mas vai ser muita correria, vai ser um jogo bem disputado. E no segundo tempo, quando o Bahia cair um pouquinho esse gás, esse ritmo, e ainda não fizer as substituições, jogadores que vêm entrando constantemente, Tony Anderson, que a gente conhece muito bem, Michael Douglas, Oscar Ruiz, aí beleza, a gente bota nossa vantagem também. Pode entrar um Jadson, se começar no banco, ou um Terence, se começar no banco. Pode entrar um Kelvin, um Nicholas, um Carlos Eduardo. Tem vários jogadores ali que o Atlético pode botar e desequilibrar através do seu banco. Mas se a gente for pegar nome por nome no time titular também, acho que o Atlético tem um time titular melhor. A defesa do Bahia é uma defesa que está com muitos problemas de controlar largura e profundidade. Então sempre existe um espaço muito grande entre a primeira linha de quatro dos zagueiros e a linha do goleiro. E o goleiro, a linha do goleiro é foda, o goleiro. Então algum lançamento por cima da defesa, uma enfiada de bola, pode ser uma solução. Mas também questão da largura, que pode utilizar os laterais. A gente sabe quão é forte nossa utilização pelas laterais com Marcinho e Abner. Então acho que são armas que a gente pode utilizar. Eu vou bater muito na tecla para defender a utilização do Jadson de titular, que foi a partida do Tyson. O Inter ganhou com menos um do Bahia em Pituassu. E o Tyson só enfiando bola para ele e o Alberto correr, para ele não socorrer, jogou muito. Então acho que o Jadson pode fazer essa situação também. É um time que levou muito pouco perigo ao gol do Corinthians, levou pouco perigo ao gol do Internacional. E sofreu muito nesses últimos dois jogos em casa. Como eu falei, a Pituassu é um campo grande, o Bahia não está tão bem fisicamente. Então pode ser um fator para a gente levar em consideração também. Vou ver se eu esqueci alguma coisa. Acho que não. Acho que é isso. Linha de três, segurança defensiva lá atrás. apostar nas transições mais rápidas. Então acho que é um jogo muito significativo para o Christian. Quem sabe até mesmo para um Cittadini, para um Canezinho. O Bahia tem dificuldade nesse momento de voltar para defender. Até pelo perfil dos seus jogadores. O Bahia tem dificuldade em trocas de passe mais rápidas. Então, tanto na hora de voltar para marcar, quanto na hora de acelerar o jogo, o Bahia tem essa dificuldade. Mas vamos falar da escalação, né? Qual time eu entraria em campo? Aproveitar esses últimos momentos do Santos com o Atlético. antes de ir para a Olimpíada. Então, Santasco no gol. Já vai começando a bater um pouquinho de saudade, né? Não vai fazer falta. Confio muito nos nossos garotos. Mas ia ser legal. A gente vai ser legal a gente ver o Santos nas Olimpíadas. Vai ser legal esse representante do Atlético na principal competição esportiva do mundo. Nas laterais também, nenhum segredo. Abner e Marcinho, dois jogadores que eu acho que levam grande vantagem em relação a Juninho Capuchaba e Nino Paraíba. que devem ser os titulares das laterais do Bahia. Então, acho que os dois podem brincar, assim. Tanto no momento ofensivo, né? De apoio, vindo para o meio, indo para fora. Acho que são dois dos principais pontos fortes do Atlético nesse começo de brasileiro. Então, Abner e Marcinho, sem nenhuma dúvida. Se o Marcinho não estiver num bom dia, ou se cansar, ou se a gente ver que o lado esquerdo do Bahia está dando espaço, pode até atacar o Kelvin junto. Então, mais nesse primeiro momento, Santos, Marcinho e Abner. Para mim, por enquanto, titulares incontestáveis. Mantém a linha de três com Pedro Henrique pela direita, Thiago Heleno na sobra, Zé Ivaldo pela esquerda. E aquilo, né? A linha de três não necessariamente vai fazer um Atlético ser defensivo. Em vários momentos você tem um avanço dos laterais. O Zé avança de um lado, Pedro avança do outro. O Thiago fica mais contido um pouco, até por essa responsabilidade de ser o zagueiro da sobra. Mas acho que é um jogador que tem uma importância muito grande também. Então, essa linha de três que vai se entendendo, vai participando da construção, não só da destruição. No lance do gol do Matheus Babi, a bola passa por Zé Ivaldo e Pedro Henrique antes de chegar no Marcinho. Então, incentivar, estimular cada vez mais nossos zagueiros terem essa condução de bola. Começar a construir mais perto do meio campo. Ter essa evolução e ajudar na construção, nas fases do jogo. Não só no momento de se defender, mas no momento de criar. Ali no meio campo, acho que a resposta também não tem muitas dúvidas. Como eu já falei, gosto do Jadson, mas para manter a estrutura. Richard, Christian, por causa do gol. Achei boa a partida do Christian com a bola no jogo contra o Atlético Aniense. Então, Richard e Christian aparecendo como elemento surpresa várias vezes. O Richard explorando essa capacidade de chegar pela direita. O Christian infiltrando a todo momento na área. O jogador que vem mostrando essa capacidade e sendo mais uma fonte de perigo para o Atlético. Na entrelinha, aproveitar o bom momento do Vitinho. Vitinho, estou te dando uma colher de chá, hein, Vitinho? Manda ver. E no outro lado, o Jadson. Terãs e Vitinho juntos. Eu acho que as características chocam muito. São dois jogadores mais agressivos. Dois jogadores de parte para cima. De uma característica muito conjunta. Eu acho que você ter um cara mais criativo, como é o caso do Jadson, junto com essa agressividade. Então, um ou outro. Então, eu escolheria Jadson e Vitinho. Terãs uma belíssima alternativa para a segunda etapa. Também aproveitar esse espaço demasiado que a gente vai ter pela dificuldade de compactação do time do Bahia. Mas também pelo tamanho do campo da fonte nova. Também algo para a gente explorar. E na frente não tem muita opção, né? Renato, o Kaiser seria o meu escolhido. Acho que vai ser o jogo que vai lavar a alma do Kaiser. Tem algumas características que podem ser muito interessantes. A movimentação. Tirar o Conte da área. Tirar o Juninho da área. Gerar espaço para outros jogadores enfrentarem. Então, belíssima oportunidade para o Kaiser. Também dá uma ameaçadinha no Babi, né? O Babi está muito bem. Mas é legal ter essa concorrência a todo momento. A um entra e dá uma resposta positiva. O outro entra e dá outra resposta positiva. Então, é maneiro ver essas concorrências dentro do elenco do Furacão. Rapaziada, não esquecendo. Aqui embaixo vocês encontram rede social. A gente está na meta de bater 250 inscritos no canal da Evolução Pisos. Tem um site deles aqui. Empresa de Pisos de Ponta Grossa. Uma empresa que vem ajudando demais o canal. Então, espero que quem puder se inscrever no canal deles. Ah, trabalha com obra. Está fazendo obra em casa. Está precisando comprar piso. Liga para os caras que eu tenho certeza que a resposta, o respaldo deles vai ser muito bom. Atendem em Curitiba. E se vocês entrarem em contato, tenho certeza que eles vão buscar a melhor maneira de atender vocês. E é isso. Daqui a pouco tem live. A gente vai entrar ao vivo ali pelas 5 horas. Ah, Thiago, mas o jogo é só 9 horas. É isso mesmo. É o maior pré-jogo que vocês vão ver. By Gay Atlético, Atlético By Gay. Beleza? Tamo junto a nós, rapaziada.